o que começou aí na hora que eu entrei no instagram primeira conversa não tem um emojizinho assim de duas carinhas de apaixonados e o stories do cara com melhores amigos aí eu fui olhar não era o p9 fui olhar o instagram era da rapaziada e falei que pariu só do que a minha vez é de falar agora ainda continua pode falar pode falar foi o que eu vi tá bom você viu mas faz isso solteira por isso que eu faço isso é então é a minha vida tá certo tá certo ok então vamos entrar no caso solteira já é vamos entrar no caso que também o p9 é solteiro já é perguntar pra ele o que ela acha ele pode fazer em que momento em que vídeo que eu sempre falo tipo a ele não pode toda vez que a gente se respeitar tipo no mesmo lugar entendeu aqui é por isso aí tá 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 eu posso se respeitar aqui ele saiu tá no raciocínio do penóia então se eu for lá no carro é suave quando eu botaram a cabeça mas hoje ele estava grudadinho tava certinho foi um bagulho que nós também não entendeu porque ele falava para nós que não ia pai e ficava grudado com ela eu tô mentindo sabrina não que ele falou para poder fazer o que ele queria não esperou essa brechinha que a menina deu de ir embora que ele foi igual gente mas agora também cara do rio duque de caxias ele é de são paulo você acha que ele vai pegar ela de novo amanhã chega uns novinho aí e ó mas não vai te julgar amiga fica em paz se quiser conhecer uns caras nunca nunca aconteceu de eu tá tipo no mesmo lugar que ele eu não sei e eu desrespeitar ele tipo querer pegar alguém ou dar ideia em alguém na frente dele nunca e reage um story eu pego as melhores eu dei até um zoom em você vai continuar mas é isso aí ainda deu embaçada aqui na hora que eu fui falar pra ele desse bagulho aí para a gente eu pego as melhores eu dei até um zoom em você vai continuar pra ela saber mas você também não pode falar nada p9 por causa que você também reage estar de várias meninas eu peguei isso eu vi eu peguei o instagram a gente não viu o chefe ali o coisa dele reage aí e olha aqui é isso aí hein a menina que ele reage agora os boys que ela reage é muito barato mostra a privacidade do bagulho do mulher aqui mano mas aí eu tô errado eu tô errado de falar de ver um bagulho para mostrar para você eu vou mostrar mas ele não tinha visto assim essa carinha já falei tipo assim quando tem quando tinha ele usava o insta dele no meu celular ele sabia a minha senha ele sabia a minha senha e eu falava mano ele falava eu vi não sei o que não sei o que não sei o que eu falei tá agora é o começo de tudo você tá me respeitando que você sabe a minha senha entrou na minha conta tava vendo a minha privacidade eu falei tá errado parece que eu não gosto aí ele parou aí o amigo vai e mostra ele que vai me mostrar ele que vai me mostrar as mensagens da sua e da stefani ó o papo você vê que a verdade é a primeira mensagem dela depois de semana de bonita reage no stories de gostosa alguma coisa assim você reage o stories dela elogiando ela aí você pegou e falou não uma das duas falou mano você viu quem tava transando no sofá eu falei foi ela que mandou pra mim eu não tinha visto a gente tava muito lá da outra jornal da stefani não mas eu fui atrás das mensagens para mostrar para você porque eu pensei o que quer saber vou falar baralho porque se fosse ao contrário queria ver se alguém ia pensar esconder essa parada aí por mim enfim não show mas aí você mexe mais além meu parceiro já já não fui eu que mexi mais além mas tava logado no celular do barraco aí você mostrou celular do barraco é coletivo eu não mandei a stefani rapunzel logo seu instagram lá no celular do barraco não pedindo te pedi isso não mas era só tirar berrou para você até o Lucas mexe no celular do barraco até o neném como que ele vai assistir a Maria Clara e o JP Maria Clara e JP apá mas resumindo resumindo vamos esperar o penóia chegar eu respeito ele entendeu mas se ele fizer um também fácil vai ter respeito amanhã vai ver uns novinho novo entendeu se ele não chegar hoje ele vai se foder que ele vai ver um vídeo depois se quiser vai dar vai dar entender que eu posso vai dar bolete mas ó e se o menino estiver indo embora e você estiver julgando ele errado é tá ligado né é é quase impossível mas tem um porcento de chance só é vai ver amanhã tá mudado acho que ela não vai assistir esse vídeo aqui vai sim toda vez um penalti na loira assim só ele e ela oh nossa loira se eu tiver solteira se eu tiver um procedimento sei o que lá o loira se você tiver isso o que eu quero fazer com você ele vai lá pra você vai aí moleque do cara aí até riu na piscina ele estava achando que estava até ali em cima da abelha é e a mario que terminaram hoje duas vezes e já voltaram o Daniel tentou gravar um vídeo mas é isso ele já chegou todo ai 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 gente a gente nem namora pois é tchau não eu vou saber quem eu mas eu vou dar um exemplo fica assim eu não vou saber que é a Sabrina não vou saber que é um baralho não vou saber que é o Lucas porque se eu souber e não ver eu vou sofrer lá no paraíso mas não vai existir sofrimento não vai existir sofrimento deixa eu te contar uma coisa desde que você viu que apareceu o robô aqui sabe o que vai acontecer vai ter o julgamento que é todo mundo todo mundo que morreu vai estar lá todo mundo só não vai estar quem morreu antes de Cristo está na constelação do Cão Menor quem morreu depois de Cristo está na constelação do Cão Maior você explicou pra gente da terra aqui porque era muita menos pessoa antes é e aqui ó é isso que se chama Cão Menor vai ser o bicho não, não entendeu porque você não entende não amor, mas nessa parte aqui ó da terra é os bichos essa parte aqui é os bichos nessa nesse dia, nesse ano vai os bichos tudo vai unificar as dimensões ô barone, barone fala pra ela esses bóbulos tudo que você falou o barone já entrou na minha mente eu sei mas é que eu gostei já bugou eu uma vez eu estava no meio de uma estrada deixa eu falar uma vez eu estava no meio de uma estrada quando eu falou o funk house e o barone falou imagina se nós estivéssemos só andando aqui e nós já estivéssemos mortos e ia só seguir rap aí foi o que ele começou a brisar até ele virar um cavalo de pó e pro brilho do carro imagina se você morreu agora você sofreu um acidente mas você não sentiu dor fecha seu olho imagina um gosto de café para dá um gole na coca sentiu o gosto de coca porque é coca né burra você achou que ia ser gosto de café? é muito fácil entrar na mente de vocês